Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do Projeto Feynman. Como é que vocês estão? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre um assunto muitíssimo relevante na história do Brasil, um assunto bem importante para todos os vestibulares e até mesmo para o acervo pessoal, algo muito interessante, que foi o período joanino. Para podermos entendermos bem o conceito de período joanino, nós teremos que voltar lá na Revolução Francesa, que tem aula no canal, e também, aula minha, aliás, sobre o período napoleônico, onde Napoleão Bonaparte impõe o bloqueio continental a todas as nações europeias. O que significava o bloqueio continental? Basicamente, uma forma de tentar sabotar a economia inglesa. As nações europeias não poderiam comercializar com ela, pois Portugal, pois a França e a Inglaterra haviam uma rixa de quem era a principal nação do mundo. Então, basicamente, o que acontecia? Portugal sempre teve uma estreita relação comercial com a Inglaterra. Desde quase 400 anos antes, já haviam muitas trocas comerciais, entende? Então, o príncipe regente, chamado Dom João VI, ele não era rei ainda, porque a mãe dele, que era rainha, mas ela estava sem condição de reinar. E, tendo esse conceito em mente, o príncipe regente Dom João não conseguia tomar uma decisão que agradasse os dois pontos, porque, se ele aderisse ao bloqueio continental, a própria Inglaterra, que tinha a maior marinha do mundo, bombardearia todas as cidades importantes do litoral português. E, em contrapartida, se ele não aderisse, Napoleão conseguiria invadir Portugal. O que, de fato, aconteceu. Vamos chegar lá. O que que acontece? Dom João não decide aderir ao pacto e ele foge para o Brasil, escoltado pela marinha inglesa, em 1807 e chega em 1808. Ok. Como eu falei, Napoleão mandou tropas para invadir em Portugal, passando pela Espanha e depondo até o próprio rei espanhol. A transferência de boa parte do sistema burocrático português foi para o Brasil. E isso foi de extrema importância para a própria independência do Brasil. Porque, antigamente, antes deles irem, o Brasil era uma colônia. Algo que o Brasil não tinha escola superior, faculdade, eles não tinham bibliotecas, eles não tinham academias militares, não tinham imprensa. Entende? Então, quando Dom João vem para o Brasil em 1808, o centro do Império Português passa a ser o Rio de Janeiro. Então, quando ele veio, ele criou diversos sistemas burocráticos para poder gerenciar o Império. E, além disso, criou instituições muito importantes, como a Real Academia Militar, que depois viria dar lugar para a AMAN, o Banco do Brasil, as Bibliotecas Nacionais, que estão lá no Rio de Janeiro, e as Escolas Superiores de Medicina, de Direito, entre outras. Até mesmo a criação de uma imprensa nacional, controlada pelo Império. Mas era uma imprensa. Entende? Então, quando Dom João VI veio para o Brasil com toda a sua corte, o Pacto Colonial, que era aquele pacto que a colônia só podia comercializar com a metrópole, acaba. Entende? Então, a partir desse momento, o Brasil estava liberado a comercializar com todas as nações amigas de Portugal. E a primeira coisa que Dom João VI fez aqui, ao chegar ao Rio de Janeiro, foi a abertura aos postos para as nações amigas. As nações amigas, entre aspas, que a grande beneficiada daquilo foi a Inglaterra, que, em troca da escolta que eles fizeram, de Dom João até o Brasil, eles conseguiam 15% de tarifa alfandegária dos produtos ingleses. Para você ter uma noção, 15% é muito baixo. Os produtos portugueses eram 16%, e os ingleses eram 15%, e o resto, 24%. Ou seja, a Inglaterra tinha uma vantagem comercial enorme dentro do Brasil. Entende? Os benefícios ingleses eram muitos. Os ingleses que moravam aqui no Brasil, caso eles cometessem algum delito, eles não seriam julgados por leis brasileiras nem portuguesas. Seriam julgados por cortes especiais, com juízes ingleses. Entende? Eles tinham liberdade de culto, eles possuíam uma igreja própria para eles, tanto que não tivessem uma fachada, que não conseguissem identificar que era uma igreja deles. Mas eles podiam cultuar a sua fé. Além disso, eles tinham os próprios cemitérios. Aí o que acontece? Em um contexto diplomático, em um contexto internacional, quando Dom João veio aqui para o Brasil, ele invadiu a Guiana Francesa, de ocupação francesa. Por quê? Foi mais ou menos um ato de vingança, sabe? que a França invadiu Portugal, aí quando Dom João chegou aqui no Brasil, invadiu a Guiana. Aí ela foi devolvida em 1815, com o Congresso de Viana, mas durante esse tempo ficou ocupada pelo Brasil. Além disso, a Guerra da Cisplatina foi uma guerra muito importante para a formação do Uruguai, e, posteriormente, vai dar muitos problemas no Segundo Reinado, inclusive, com a famosa Guerra do Paraguai, a guerra mais sangrenta da América do Sul. Além disso, veio uma missão artística estrangeira, francesa. Olha que ironia. Mas por que francesa? Porque a França, na época, era o maior centro cultural, a cultura mais influente do mundo, entende? Entende? Como se fosse os Estados Unidos hoje em dia, Hollywood, na época, eram os franceses. Entende? Então, todo esse processo de mudança, de transferência do centro do Império, de Lisboa, para o Rio de Janeiro, foi um... Os historiadores, eles falam que foi o início oficial do processo de independência do Brasil. Porque as elites locais, as pessoas ricas do Brasil, e até mesmo os cidadãos, não queriam voltar às condições de colônia, que eram condições mais deprimáveis, entende? Então, tendo isso em mente, quando Napoleão caiu em 1815, na Batalha de Waterloo, o Brasil, Dom João, eleva o Brasil, de colônia, para Reino Unido de Portugal e Algarves. Isso foi um ato estratégico, que, no papel, o Brasil tinha o mesmo peso que Portugal e o mesmo peso que Algarves, para poder satisfazer as elites locais e não acarretar uma independência prematura. Porque Dom João e toda a elite, e toda a corte do Brasil, já sabia que o país, ele iria, de alguma certa forma, se tornar independente, entende? Além disso, em 1820, ocorreu a Revolução Liberal do Porto, na cidade de Porto, em Portugal. Essa Revolução Liberal tinha um cunho muitíssimo liberais para a época, e eles fizeram que o príncipe Dom João voltasse, o príncipe não, o rei, perdão, o rei Dom João voltasse para Portugal para assumir o trono português. Caso ele não voltasse, eles proclamariam outro príncipe, entende? E, vendo que ele não tinha alternativa, Dom João VI deixa o seu filho, Pedro de Alcântara, mais ou menos com 21, 22 anos, que seria o futuro Dom Pedro I, como regente do Brasil. E agora, o período joanino acaba, que o período joanino vem de João, que vem de Dom João, entende? E o próximo episódio, a próxima aula, vai ser sobre o processo de independência do Brasil e o primeiro reinado. Eu espero, meus amigos, que vocês tenham gostado da aula, porque ela foi feita com muito carinho, e foi isso aí. Obrigado pela atenção de vocês. e amigas! E amigas! Obrigado.